Fala galerinha do YouTube! E aí galerinha das criptomoedas, como estão vocês? Pois é galera, estou aqui na correria buscando informações a respeito daqueles criptoativos que acredito, aqueles criptoativos que invisto para ver onde eles irão chegar. Então faz parte da minha estratégia buscar informações, garimpar dados para poder ir consolidando as minhas estratégias, deixando cada vez mais assertivas e realmente essa criptomoeda que eu falei para vocês na semana passada agora está confirmando com a notícia que eu peguei aqui de que pode ser sim um bom criptoativo para o futuro, trazer uma boa valorização e ela já nos últimos dias vem valorizando bastante, vem trazendo esperança para as pessoas que estão investindo aqui nesse mercado. Estou falando para vocês aqui do Dogecoin, fiquem até o final que vocês vão ficar pasmos com o que está acontecendo. Olha só, Dogecoin vem aí nos últimos 7 dias apresentando uma alta de 18,30% nas últimas 24 horas quando faço esse vídeo, 3,29% a décima criptomoeda mais acumulada. Dogecoin também está com volume de negociações de 489, quase 490 milhões de dólares. Olha só galera o que está acontecendo, olha isso aqui, isso aqui realmente me, digamos assim, prova que eu posso estar certo ali no, digamos ali no investimento que eu fiz ali em Dogecoin. 600 milhões de Doge enviados para Robinhood anonimamente, é isso mesmo que vocês viram, olha só. O rastreador Dogewelly Alert, né, alert de transações Dogecoin, detectou que 4 grandes pedaços de Doge enviados por carteiras anônimas, né, metade deles foram enviados para o popular aplicativo de negociações ali, Robinhood. O rastreador também compartilhou quanto Doge, né, Robinhood detém, digamos ali, na sua carteira atualmente. O rastreador Doge, mencionado acima, postou 4 tweets indicando que 600 milhões de Dogecoins foram enviados por carteiras marcadas como anônimas. Um deles carregava 299 milhões de Doge e outros 3 movimentavam 100 milhões de moedas de memes cada. Assim, o primeiro pedaço de 299 milhões foi movido para uma das 20 principais carteiras. O restante do Dogecoin foi enviado para a plataforma Robinhood, que permite que os clientes negociem ações e criptomoedas, incluindo Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu e algumas outras moedas. Essas transferências foram feitas internamente pela Robinhood. Olha só, gente, o que me chamou a atenção vocês vão ver logo, logo. Aí, o que acontece? Você tem aqui essa corretora acumulando uma quantia ali de 2.539.611.434 dólares investidos em Doge. Então, isso quer dizer o quê, gente? Se fosse um ativo ali com, digamos ali, com uma possibilidade de quebra nesse momento, eles já teriam dado um jeito de se desfazer desses Doge e não estariam ali com 2.5 bilhões de Doge nessa carteira ali que pertence a Robinhood. Olha só, de acordo com o tweet anterior do serviço de rastreamento Doge e Whale Alert, no momento da redação deste artigo, o aplicativo Robinhood possuía ali um total de, olha só, 40.438.384.662 moedas de memes. Essa quantidade impressionante de Dogecoin é avaliada ali em 2.539.611.434. Gente, é 2.5 bilhões, tá? Não estamos falando de milhões, estamos falando de 2.5 bilhões. E compreende 30.48% do fornecimento total de Doge em circulação. A plataforma usa duas carteiras conhecidas como a 333.4959 e a 169.9275 em oito endereços conhecidos para armazenar esses Dogecoins. E o que acontece? Isso ali pode ser um bom sinal, por isso que estou acumulando aqui as minhas criptomoedas Dogecoin, né? Dentro do Rollercoin, apesar de estar minerando o Rollercoin, né? Comprei ali mais mineradoras, né? Vocês podem ver ali, né? Que já estou na terceira sala de mineração. Mas olha aqui, sempre que eu posso, eu dou uma minerada em Dogecoin também. Já tinha mandado mais 100 Dogecoins lá para a Binance e agora já estou com 73.75 Dogecoins, né? Quando chegar em 100, eu mando novamente para lá. E olha só a cereja do bolo, gente. Criador do Doge está preocupado, né? Que Wall Street possa reembalar a moeda do meme. No início dessa semana, o co-criador do Dogecoin, o engenheiro de TI, né? Billy Marcos, né? Tecnologia da Informação Billy Marcos, que parou de trabalhar no projeto alguns anos após seu lançamento, mas continuou observando seu destino, tweetou brincando que Doge poderia ter sucesso onde o Bitcoin falhou. Ele explicou que se referia a um ETF baseado em Dogecoin, enquanto os ETFs spot de Bitcoin foram rigorosamente rejeitados pela SEC dos Estados Unidos, embora tenha permitido um ETF de futuros de Bitcoin. Marcos parece estar preocupado que Wall Street possa reembalar o Doge e se interessar pela moeda do meme para torná-la mais atraente para os banqueiros, para ganhar muito dinheiro com a moeda do meme. Então, vocês veem ali que Dogecoin está em foco. Ela está aí, digamos, na mira de Wall Street. E se, por um acaso, se concretizar esse pensamento de Billy Marcos ali, Dogecoin realmente pode dar um salto. Mas lembrando que isso aqui não é indicação de compra. Apenas estou falando para vocês aqui o que penso, né? Minha opinião. Então, não indico que vocês comprem, vendam ou mantenham. Indico que vocês busquem as suas informações. Mas, no meu ponto de vista, para a minha pessoa, minha opinião aqui me faz ter uma ideia de que Dogecoin pode crescer bastante. E a Robinhood não ficaria tão exposta ali com a quantidade massiva de 2 bilhões e meio de dólares aplicados ali nessas moedas de meme, né? Detendo essa quantidade que eles fazem girar dentro da sua plataforma. Que esses Doge são para girar ali dentro da sua plataforma também, tá, gente? Para poder fazer ali as vendas, né? Para poder fazer toda a movimentação deles. Mas é uma boa notícia a respeito ali das criptomoedas. A respeito principalmente ali dessa criptomoedas chamada Dogecoin, né? Ou memecoin. E isso ali traz esperança, né? E digamos ali que pode fazer com que Dogecoin valorize no futuro. Beleza? Se você acredita que Dogecoin pode valorizar bastante, coloca aí nos comentários. Se você não acredita, coloca também o teu ponto de vista. Vamos comentar, vamos criticar, mas vamos fazer uma crítica construtiva. Beleza, galera? Aqui um respeita o outro e assim vamos caminhando. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.